Acostumado O que é que eu faço de encontro ao corpo? Levo o encontrão Onde é que eu ponho as mãos? Mas onde é que eu ponho as mãos? O que é que eu faço de encontro ao corpo? Levo o encontrão Idioteca e disco ao mesmo Olhos nos olhos Uns para os outros A mão na chama O pulmão cicatriza A ação O grito piano Ardei-me as teclas Marfim, morfina, alienação Onde é que eu ponho as mãos? Mas onde é que eu ponho as mãos? Ordo agitação em cara estranha O que é que eu faço? O que é que eu faço? Onde é que eu ponho as mãos? O que é que eu ponho as mãos? O que é que eu ponho as mãos? O que é que eu ponho as mãos? Esta é a marcha dos idiotas Esta é a marcha dos idiotas Esta é a marcha dos idiotas Esta é a marcha dos idiotas